E nesse período de calor, gente, nesse período de aumento de incidência de raios ultravioleta, os cuidados com a pele devem ser redobrados, como alertam os especialistas. A gente acompanha agora uma reportagem do Emerson Willis sobre este assunto. Os raios solares são os principais causadores de doenças de pele. Entre o final do inverno ao fim do verão, período em que ocorre uma maior emissão dos raios ultravioleta na superfície, os cuidados com a pele devem entrar em alerta. As áreas do corpo que não são cobertas pelas vestimentas são as que mais correm perigo de contraírem câncer de pele, como na face, na região do nariz e pálpebras. A dermatologista Maria Angélica Gorga explica sobre o surgimento do tumor. Esse câncer de pele tem um crescimento lento. E ele vai começar parecendo que é um cravinho, que é uma bolinha que está crescendo. O paciente nem dá muita importância desse base celular. E, às vezes, até espreme, estrangra, agravando o quadro. Então, ele fica há anos, não um quadro que aparece rapidamente. E sempre está associado, vale ressaltar, à pessoa que se expõe muito ao sol ao longo da vida. Toma muito sol e o sol vai agredindo, vai machucando. Então, geralmente, a pessoa já tem manchinha, já tem outras lesões pelo fotodano nas áreas expostas. A melanina é uma das principais defesas do corpo contra o câncer de pele. Pessoas de pele negra conseguem produzir mais melanina do que pessoas brancas, apesar de todos nascerem com o mesmo número de melanócitos, que são os produtores da substância corporal. Por esse motivo, o perfil dos pacientes que mais contraem o tumor são brancas, de olhos claros e cabelos loiros. Pessoas mais velhas e com histórico familiar de câncer de pele também estão mais vulneráveis à doença. A dermatologista destaca que a principal forma de proteção contra raios solares é, sem dúvidas, a utilização do protetor solar. Às vezes, a pessoa foca no número que está ali, né? A gente chama isso de FPS. 30, 60, 90, 70. Esse tipo de aferição, vamos falar assim, do número, ele é para uma radiação, que é a ultravioleta B. Só que não é só a ultravioleta B que lesa a pele. É a ultravioleta A, outros tipos de radiações também lesam. Então, o protetor, ele mais eficaz, mesmo que ele seja um FPS 30, né? Se ele protege bem da ultravioleta A e de outras radiações, ele já é um bom protetor. Não precisa necessariamente ser um FPS maior. Agora, outro ponto, por que o FP tem FPS maior? Porque ele vai proteger um pouco mais, um percentual a mais, né? Do que o 30. Então, por exemplo, uma pele morena, ela pode usar um FPS 30, contanto que seja um protetor que tem uma cobertura boa, porque não adianta passar de qualquer jeito também, né? Tem que ter uma boa cobertura e que a gente repita. Apesar da importância do seu uso, a busca pelo filtro solar neste período, que começa a ficar mais crítico, não tem sido recorrente, como aponta o atendente de farmácia, Pedro Tiago. A média hoje, a saída, ela está um pouco fraca, né? Não sei por que ainda, mas agora que esse calorzão vindo, a demanda vai aumentar, normalmente. Neste momento no qual estamos convivendo com altas temperaturas diárias e uma maior incidência de radiação solar, é necessário ficar atento com as queimaduras causadas por estes fatores, o que pode aumentar o risco de câncer de pele. É importante evitar a exposição ao sol, se hidratar, utilizar acessórios que cubram o corpo e, é claro, o filtro solar. A dona de casa, Patrícia, gosta de atividades ao ar livre e reconhece a importância do uso do filtro solar para a prevenção de doenças na pele, como também para o tratamento que ela faz contra o melasma. Eu passo direto, porque eu tenho problema de melasma, né? Então eu tenho que passar direto, uso direto. Ainda mais aqui, né, que é muito calor. Caminho, pedalo e faço aula de remo também. Então eu tenho que passar protetor, não tem escapatória. Sempre um protetor, um boné, né, um óculos. É assim, e cobrindo. Principalmente quando eu vou pedalar, eu cubro tudo. Os braços, as pernas, tudo. A Gisleide também reconhece a importância do filtro solar e conhece de perto a dor de quem enfrenta o câncer de pele. O que ajuda bastante, né? Pois é que o produto mesmo, ele é próprio para isso, né? Para risco de qualquer tipo de doença também, câncer, essas coisas, né? É bom. Eu nunca tive câncer de pele. Então, assim, minha amiga já teve, mas ela já passou por esse processo, né? Então, no momento ela mora longe, né? Então, é... E ela está tendo... Passando por químio, essas coisas. Mas é muito perigoso mesmo, câncer de pele.